Fala galera, Eduardo da MXV, imagina que você trouxe seu bruto para cá, a gente deixou o projeto com a sua cara, colocou aquele pneuzão, mas a potência deixou a desejar. Então uma das várias opções que a gente tem para atingir esse objetivo é a instalação do supercharger, para aumentar a potência e principalmente a força e o torque do seu bruto. E por que um supercharger? A vantagem dele é que pelo sistema de acionamento, que é pela correia de acessórios, ele já entrega potência rapidamente, então quando você pisa no acelerador, ele já joga uma montanha extra de ar para dentro e aquilo faz você ter um torque instantâneo, então você tem muito mais força com o carro desde baixa rotação, diferente de um turbo, onde a turbina precisa girar com os gases que saem do escapamento e a potência vai vir com uma rotação mais alta. Aqui para o off-road, geralmente a gente precisa dessa potência vindo mais de baixo, isso também ajuda em alguns casos, como uma ultrapassagem em uma estrada, onde você precisa da potência instantânea, da força instantânea para conseguir fazer uma ultrapassagem mais rápida. Então será que o supercharger é a melhor opção para o seu projeto? Porque além dele, temos diversas outras formas de aumentar a potência ou compensar isso também. Então chama a gente, liga, entre em contato que a gente consegue ver o que é o melhor para o seu projeto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho